e um deles resolveu agora fazer a pista e marcha atrás tá bem a mas ela já vai para frente eu queria fazer tudo mais atrás e enquanto que outro já se aproxima a rampa e filmar que o telemóvel treme e tal vez assim esteja melhor então estás a passar a rampa e ah então e se não tem piada o que eu fiz o bypass da rampa o que temos faixas publicitárias e tudo não vai aguentar aí pá e aí